A Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão é um dia que faz parte do calendário litúrgico Vésperas do Domingo de Páscoa. É a data em que os cristãos celebram julgamento, paixão, crucificação, morte e sepultura de Jesus Cristo, através de diversos rituais religiosos e que, segundo a tradição cristã, a ressurreição de Cristo aconteceu no domingo seguinte ao 14º dia do calendário hebraico. Num dia como este, existem muitas especulações, principalmente no que diz respeito à alimentação. A Sexta-feira Santa é o dia marcado por abstinência alimentar, segundo o Bispo Emérito de Benguela. Dentro da Semana Santa há um dia que está marcado, há essa perspectiva que disse, essa vivência de abstinência, sobretudo dos alimentos da carne, não é? E há também o jejum. O prelado católico disse ainda que o jejum hoje está muito mais limitado pelas leis da Igreja por não ser tão rigoroso como até há alguns anos atrás. A alimentação nesta fase deve ser ponderada. Nesse dia, as três refeições que são normais, sem nós o pequeno almoço ou o nosso mata-bicho, como nós dizemos, pois seja metade daquilo que costumamos. O Bispo da Igreja Católica acrescentou que este jejum não significa cortar a alimentação, mas sim interessa o sentido interior que damos para a abstinência alimentar e ao materialismo. O que tem interesse não é a diminuição do alimento, o que tem interesse é o significado, é o sentido interior que damos de nos querermos abster e mudar, não estar tão preso à materialidade das coisas do mundo. O Bispo Emérito de Benguela diz que a Igreja quer que as pessoas tornem-se conscientes de que, esta altura, traz uma série de celebrações e tem como principal foco a cerimónia de lava-pés que acontece durante a Eucaristia e também a ressurreição de Cristo.